Eu estou aqui no centro de mídia da oitava cúpula dos BRICS, como vocês podem ver aqui já tem vários jornalistas que estão participando, o presidente Michel Temer fez a foto oficial agora há pouco, como vocês podem ver nas imagens que estão lá atrás, e conversando aqui com os jornalistas que estão cobrindo o evento, eu conheci aqui esse jornalista, que é aqui de boa, ele fala português, você pode me falar um pouquinho mais sobre a matéria que você recebeu sobre a participação do Brasil na cúpula? Sim, em primeiro lugar, tenho a honra de ter os brasileiros cá para o BRICS Summit pela primeira vez, hoje tivemos o prazer de ver o presidente Michel Temer, que eu creio que é o 37º presidente do Brasil, mas foi uma grande hora para ver a equipa, a seleção do Brasil ontem, no torneio, nos finais do torneio de futebol, onde o Brasil ganhou contra a África do Sul, e a maioria da gente no estádio estava a apoiar o Brasil, porque em Goa, como no Brasil, gostamos muito, estamos apaixonados pelo futebol, e é claro, assim, temos muita consolação de ver o Brasil ganhar, e há muitos brasileiros que são estrelas pragoenses, o Zico é treinador do FC Goa, uma equipa que está no Indian Super League, e além do Zico, o Lúcio é o captain desta equipa, e além daquilo, quando há o FIFA World Cup, pelo menos 60% da gente em Goa apoia o Brasil. Muito obrigada, então, sabe, pois é, a equipe da NBR continua acompanhando aqui a oitava cúpula dos BRICS. De Goa na Índia, Paola de Ouro.